Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa arma aqui, a Keres Dupla Prime Eu tô aqui há uma hora, né, enquanto eu tô jogando jogo solo E posso dar essa pausa aqui, tá? Eu tô aqui no modo aço, em Anne, e vou mostrar aqui, vou já matar o primeiro o Acólito Eu já mostro um pouco a videozinha pra vocês, tá? O que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô usando essa arma boa, viu? Essa arma aqui, gente, ó, ela bate Pra quem gosta de crítico vermelho, rapaz, ó Essa bichinha aqui, ela arrebenta bem Seguinte, gente, essa arma aqui, ela veio junto com a Cora E eu tô aqui, ó, os inimigos estão level 210, tá? E tá indo até aqui tranquilo aqui, ó Cara, rapaz, bora o bicho aqui, olha só Eu tenho que ter deixado um pouquinho mais de alcance, né? Tá bom Vamos lá Pô, eu também tenho uma Ogres aqui, gente, ó, quer ver, ó Deixa eu dar um tímido pra vocês verem aqui Aqui, o legal da Ogres aqui, tem aquelas sentinelas Querendo atrapalhar um pouco o seu jogo, entendeu? O que você faz? Vamos usar a Ogres também Eu tô usando a Ogres e a Keres, tá? Mas a Keres tá forte, deixa eu matar esse Acólito primeiro Pra melhor aparecer essa peste aqui Olha, empurrou aqui Tá de Acólito, venha, só você, Acólito Olha, aí que vem Pá, 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 vamos ver se eu vou aguentar porrada aí Ó, é, ó, X1 Ó, foi, foi Eita, rapaz Bichinha brava, aí Bom, gente, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô aqui há uma hora aí Um pouquinho Eu tô usando um pouquinho também a Ogres Pra combar Porque assim, como essa Keres Ela tem muito crítico Ela tem um dano de status ótimo E tem bastante corte Se você dar um tiro aqui pro outro elemento E sair batendo com a sua Keres dupla Olha Faz Bom, uma build que você monta ela, gente Ela puder ficar aqui mais de uma hora Tá ótimo, tá? Porque assim A gente pode ficar uma, duas, três horas, né? Mas por uma horinha aqui Já garante um finalzinho bom Vou mostrar pra vocês como que tá a minha build, tá? Seguinte Eu tô com o Inaros aqui O Inaros tá com o Gloom E tô usando aqui, ó Uma Ogres, tá? E vou mostrar pra vocês Além da Keres A build que eu deixei aqui no meu Inaros Ok? A build da Ogres Só que a gente pede um pouquinho Falaram que vai dar uma nerfadinha na Ogres, tá, gente? Mas Espero que não Nefe muito, tá? Rapaz, essa arinha aqui, né? Viu, essa Keres dupla Com a Ogres Ó Você bate ali, ó Cadê o vestido, ó Deixa eu ver aqui Ó, eu gosto de usar Ogres Você tem umas sentinelas aqui, assim, ó Talvez, essas sentinelas Então Eu gosto de usar Ogres Porque vê esse bolo todo aí, ó Você bate ali, ó Já, ela e sai bem aqui Sai sarracando, viu? Pela vida É É Ué, ué Ficou esse bolo de bíblia, assim? Ficar um pouquinho aqui, ó E vai Rapaz Bichinha boa, essa arma, né? Deixa eu só dar mais Um minutinho Já vou pra instalação Deixa eu pegar aqui Um lagsoforte Vou pra instalação aqui Estaria pra ficar mais tempo da gente Eu tô aqui há uma hora e dez Não, uma hora e cinco, né? Vou pra instalação Tá bom Garantir meu farmzinho aqui do dia Gostei essa arma, né? Essa arma aqui Ela e a Krone, rapaz Tá ali, viu? Tá ótima essas armas aqui, viu? Pode fazer, gente, ó Essa Quer? Desculpa Pode gastar forma Que a bichinha vale, viu? Vale cada forma Que você colocar nela aqui, tá? E também o Inaros com o Gloom Eu fico Show, né? Vamos lá Aqui, ó Ó Tá pra poder ficar tudo isso aqui Nozinha Ó Tá me esperando ali embora, né? Tá me esperando aqui, ó Tô vendo que tem muito, muito, muito Galinhas aqui, ó Tão tímido com a Ogre, ó Aí eu saco tudo, ó Aí eu tô feliz aqui Quer que cê mata com a tua Guedes, ó Ó Um segundinho e bora, tchau Ficamos aqui uma hora e cinco Foi ótimo Foi ótimo E por o que tanto Tô fazendo também a Night Wave, né, gente? É, bora Beleza E eu tava upando ela Eu coloquei uma Uma forma de aura E vou mostrar pra vocês A primeira build da Keres E mostro aqui E o legal também aqui, ó Esse aqui, ó Tá precisando dessas mods Desses relíquias Que é da Aquela arma nova Já farma aqui no aço E faz tudo bonitinho Vamos lá Vou mostrar pra vocês Nossa buildzinha Ficou mais de uma hora, rapaz Tá ótimo Vamos lá Vou mostrar primeiro da Keres E a gente vai mostrar depois O restante aqui Keres dupla, beleza? Eu coloquei, gente Mais de uma Coloquei quatro formas Mas com três forminhas É excelente, tá? Eu fiz uma aqui, ó Tá vendo aqui, ó O que eu fiz aqui? Deixa eu colocar pra vocês aqui Ações, tá? Eu coloquei Aquela forminha aqui, ó Aquela forma de aura, né? De... De... Armas Melee, né? Pra poder colocar qualquer postura Eu testei algumas aqui Eu gostei dessa postura aqui, tá? Mas fica a seu critério A disposição de rip dela é um, né? Pouquinho, meu Bom O que a gente tem aqui, gente? Ah, eu deixei aqui, ó Tem Tóxico, Cortante, Perfurante e Colosivo Certo? Eu choquei Whipping Hounds Blood Rush Gladiator, né? Que também Ela tá puro Puro veneno, rapaz Aí, crítico 6.5 Chance de 32% Status 52 Tá Redudinha O que eu gostei E eu gosto desse mod aqui Particular Esse aqui, ó Canis Mandible, tá vendo? Ele me dá mais corte Mais chance de status Tá vendo aqui, ó? Aí tem aqui, ó Corte Pra caramba Beleza? Aí eu fiz uma outra Outra também de crítico Tá vendo? Bem diferente, tá vendo? Joguei esses sacrifice Os dois mod Umbra, né? O de overload O de shatter Aqui dá até pra brincar, tá, gente? Eu testei Gostei também Essa aqui de crítico Ficou bom, tá? Acho esse crítico 120% Pra quem gosta de dano vermelho Adora Ó E tem Breno, tá vendo? Essa postura aqui Tá diferente da outra, tá vendo? Eu coloquei as três posturas diferentes Pra poder testar E aqui eu achei Que eu gostei bastante Terce de corrosivo com facção Facção, tá vendo? Aqui, ó Aí a gente tem aqui, ó Ó, que bacaninha Eu deixei ela com corrosivo Deixa eu só voltar aqui Pra não ficar vermelho aqui Assim que é mais fácil a gente ver Aqui, ó Tá? Ó lá Tá corrosivo, beleza? Weep and Hound Bloodhound Aqui, ó Né? Coloquei pra dar mais dano Aqui valeria a pena Se tivesse um Riven Mas pena que tudo de Riven dela É baixinha, cara Né? Eu não tenho Riven Mas é um só Não sei se Se o Riven caberia aqui Talvez um Riven Puta, onde eu colocaria um Riven aqui? Acho que só aqui, viu, meu? Só que valeria a pena Colocar um Riven O resto não dá pra tirar, meu O resto fica complicado de tirar É Se fosse Riven Se fosse Riven, eu colocaria em lugares aqui Colocaria o Riven Beleza? Essa é a nossa Keres dupla Que tá Rapaz, ela é a crona Então Tá ali, ó Igual, igual Só que são cinco partes, tá gente? Vou deixar aqui no finalzinho do vídeo O vídeo do Inaros E o vídeo também da Keres Tá? Esse Inaros eu fiz já faz tempo, hein? Quando saiu o Gloom Aí eu vi assim Caraca, esse Gloom aí Foi o Inaros Rapaz Foi o primeiro Gloom que eu coloquei Foi o Inaros Ficou muito bom Show? Vou mostrar aqui Nossa Nosso Inaros Não vou aprimorar Sem explicar totalmente a build Mas tá aqui o Gloom Tirei o 2 Que é a passiva A habilidade do Sevagot Passiva não A habilidade do Sevagot Que a gente colocou aqui O Sevagot, além de ele comer muita forma Rapaz Eu gosto só disso aqui dele Beleza? Aí coloquei o Adaptation Tá vendo? Os Gladiator aqui Também pode combinar com a arma Tá vendo? Esses dois Gladiator aqui Show de bola Não precisa colocar os Gladiator Coloquei aqui pra dar mais vida E mais armadura Aí para isso empurrado aqui Tá? O Brawl Vitality Beleza? Posso até puxar assim Show de bola? O Grace e o Guardian Agora que você aqui Rapaz A nossa Eu nem usei a Tipo a minha Nucor Tá? A minha Nucor Ela tá com quanto? Tá com 60 de elétrico Fiz com 1 volt Vou deixar a build pra vocês Eu vim aqui, tá? Não joguei com ela Tá vendo? Tá até compagreir Ali seria bom Essa build aqui Pra corruptos Show de bola? O que você copia a build, gente? Símbolo do Windows O Shift e a letra S Você faz uma marcaçãozinha E você copia Tá? E aqui nossa Ogrizinha Que também tá com 60% Fiz com 1 volt Tá? E eu acho que tá com uma facção aqui É Aí ó, tá vendo? Fenda, dano e facção Tá vendo aqui ó Então corrosivo Tá? Os dois governizados Na pauzinha Esse mod você pega lá Fazendo assassinato E incêndio e incêndio Beleza? Aí joguei esse mod aqui Pra dar dano Mas não ter precisão Aumentar o raio aqui Tá? Aí contra os nossos corruptos E aqui pra dar corrosivo Tá vendo? Incursivo e elétrico Tóxico e elétrico Dá corrosivo Foi de bola? E aqui também O nosso arcanezinho Tá? Ao matar Mais 30% de dano Show isso aqui Demais E o nosso cavatinho Nosso cavatinho aqui ó Cavatismita Chuchuquinha O legal da chuchuquinha aqui Que é cavatismita Ela pode dar Procafinidade Crítico Aí essa ogre Ela faz Quando ela via Essa ogre Fica batendo ali Descomunal E chance de drop Tá? Pra ele tá farmando Nossa ciência de aço Outros recursos também E aqui temos aqui Não menos importante Mas muito bom pra usar Quem puder usar Tá? Naramon Pro nosso combo Não zerar O que acontece gente? Ali que eu fiquei Uma horinha Qual foi A minha mecânica Tá? Durante Essa uma hora Algumas sentinelas Viam e elas fazem A proteção contra Dá mais armadura Para os inimigos Como se você olhar aqui Eu não coloquei Eu não coloquei alcance Foi essa a gente Ela tá usando Não tem alcance Tá vendo? Então tá com pouca Dificuldade de matar Aquelas sentinelas Que estavam protegendo Os inimigos O que eu fiz? Eu dou tiro com a ogre Como a dano dela Em área Ela vai destruindo Aquela sentinela E depois eu Ia batendo 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 nos inimigos Aparece as dinelas Dava um tiro com a ogre Três tirinhos Eles morriam Por isso que eu tava usando Aqui Bastante danada na mão Pra quê? Pra quando o meu dano Pra vida Ficava muito Bom tempo Tirando com a ogre E tal Pra no meu combo Não zerar E ia ficar tranquilinho Show de bola? Então tá aqui gente Nossa buildzinha Nosso Inaros Eu vou deixar aqui no finalzinho Inaros Pra vocês A build Que eu fiz Também E com a nossa Queres dupla Rapaz Vale a pena Vale cada forma Aqui Eu acho que com duas forminhas Dá pra jogar de boa Tá gente Eu coloquei aqui Uma forminha de postura Pra poder trocar Quando quisesse E mais Eu gostei Isso aqui Gostei Essa build Show? Beleza Deixa eu ir aqui no vídeo Até mais Aproveitando que você tá aqui Se quiser fazer uma continha Na nossa The Live Fazer um live de segunda Às sextas Às 18h Até às 23h Todo dia Na nossa The Live De semana Às vezes Sábado e domingo Eu faço umas livezinhas Mas não tem um horário Não Mas se quiser depois Coisa lá na nossa live Será bem-vindo Deixa o like no vídeo Tchau É Rapaz The Live Tá lá E dá pra ganhar As moedinhas Quer saber mais? Fala no The Live Tchau Tchau